Dané, 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 dané. Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Lindos, lindas, e eu espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque isso aqui é o lema do nosso canal, não é, menino de ouro, Catoche? Voa, Brasil! Voa, Brasil! A gente quer que você voe! E hoje a gente veio falar com vocês um tema que vocês muito gostam, e eu também... Muito gosto, não, né? Gosto muito, e eu também gosto muito, que é a nossa queridíssima Bolsa de Valores e as nossas queridíssimas ações. Hoje a gente veio falar do relatório informativo do último trimestre de 2019, de duas empresas que a gente fala muito por aí, que as pessoas ouvem muito por aí, mas antes de eu falar quais são essas empresas, eu ia abrir o meu computador, afinal é aqui que a gente vê os dados fundamentalistas, os indicadores fundamentalistas, a gente vai pedir o seu like, por quê? Porque nós estamos em clima de carnaval, como é que é a música de carnaval? Aproveita, ativa o sininho, que é para você receber novos vídeos aí do nosso canal sobre finanças, sobre como começar a investir, e também sobre educação financeira, e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, que você tem por aí, para que as pessoas saibam, comecem a ter coragem de investir na nossa querida Bolsa de Valores. Hoje a gente veio falar aqui, dados, indicadores fundamentalistas de dois bancos. Um deles, coloca aí na tela, por favor, meu menino de ouro, Banco Inter. E do outro lado, a gente veio falar de outro banco, que é o Banco Pan. Você já deve ter escutado muito por aí. E aí você pode se perguntar, Carol, qual dos dois eu devo investir? Carol, como estão indo os bancos? E é isso que a gente veio trazer aqui para vocês nesse vídeo hoje. Vamos começar falando aqui do Banco Pan, para vocês entenderem. O Banco Pan que tem aí 53 anos, tem uma história, é um banco antigo. O foco do Banco Pan é dar crédito aí aos consumidores, empresas, e fazer consórcios e também seguros. O Banco Pan no nível 1 de segmento aí da Bolsa de Valores. O Banco Pan tem 100% aí de ações preferenciais na Bolsa, mas também tem 100% de tag a longo. Ponto importante de saber, que tem muita gente que gosta e tem outras pessoas que não gostam, é que tem o dedo aí do governo, tem aí 49% de ações PN, que é através da Caixa Econômica. Agora vamos falar um pouquinho aí do Banco Inter. O Banco Inter tem 25 anos de história e é o primeiro banco 100% digital do país. Banco Inter listado aí no nível 2 da Bolsa de Valores e, diferentemente do Banco Pan, possui aí ações preferenciais, ordinárias e units. Lembrando que também no Banco Inter o governo não tem sociedade, não tem nenhuma parte. O Banco Pan anunciou que ele criou aí uma conta 100% digital para as classes C, D e E, onde eles vão ter acessos a um pacote mensal de TEDs gratuitos, depósitos via boleto gratuitos e saques. O Banco Pan, ele atrai esses clientes através da conta 100% digital, só que o Banco Pan, ele tem um foco que é na linha de crédito deles. Eles fazem empréstimo, financiamento de carro. E a gente sabe que os bancos digitais têm um grande problema. Qual é? Nós sabemos aí que os bancos digitais, meu amor, eles não têm essa linha de crédito como o Banco Pan tem, que é algo muito positivo. Então é por isso que o Banco Pan vem apresentando um bom lucro. Já o Banco Inter, o que acontece? Ele oferece muitos serviços gratuitos, é um banco digital, mas ele atrai as pessoas justamente por oferecer esses serviços gratuitos. Ele não tem essa linha de crédito como o Banco Pan de empréstimos, e aí fica difícil dele ter o quê? Monetização. E aí que entra a hora que todo mundo quer saber, que são os indicadores, que são os dados dos dois bancos aí durante o ano de 2019. que a gente veio pesquisar, mas você também pode dar uma olhadinha no site que a gente usa, fundamentos, www.fundamentos.com.br, ou no relatório informativo das empresas, ok? Vamos começar aqui com o Banco Pan. O Banco Pan teve um aumento aí da carteira de crédito de 16% em 2019 em relação a 2018. A carteira core do Banco Pan, gente, que tem como principal aí financiamento de veículos, crédito consignado, teve um aumento aí de 20% de 2018 para 2019. Um número muito grande aí de clientes, 4,9 milhões do Banco Pan, teve um aumento crescente de 2018 para 2019 de 15%. O lucro líquido do Banco Pan cresceu 133% de 2018 para 2019. Lucro líquido, 515,9 milhões e teve um crescimento de 133% de 2018 para 2019. Então, crescimento muito positivo do Banco Pan. Eu gosto de olhar um dado aqui, um indicador fundamentalista, que é o ROE, o Banco Pan apresentando acima de 20%, 24% aí de ROE, muito positivo. Margem líquida aumentou também de 2018 para 2019, um aumento de 46%. Então, o Banco Pan apresentando bons dados, bons indicadores aí fundamentalistas. Tivemos um dado muito bom também, que é o aumento de 11% na receita aí de serviços. Então, pessoal, o que a gente pode perceber? Que o Banco Pan é um banco antigo, um banco de história, né? Que teve bons números, bom ROE, teve um lucro positivo, um aumento de receita. E agora, para a gente comparar, vamos falar um pouquinho do Banco Inter. Banco Inter, a carteira de crédito de 2018 para 2019, de 4,8 bilhões. A carteira apresentando aí uma variação de 42,6% em relação a 2018. O Banco Inter fechou aí o ano de 2019 com mais de 4 milhões de clientes. Ou seja, de 2018 para 2019, teve um aumento de 179,5% de clientes. Banco Inter teve um aumento de 16,4% no lucro líquido. Em 2019, o Banco Inter fechando aí com 1 bilhão de receitas. Teve um crescimento aí, o Banco Inter, de 39,8% em relação ao ano de 2018. Em novembro de 2019, o Banco Inter lançou um aplicativo Super App. Só para você ter uma ideia, meu amor, de 2019, de novembro a dezembro, ele transacionou nesse Super App, 34 milhões. Bom, meu amor, a gente apresentou para vocês alguns indicadores, o relatório aí do Banco Pan e do Banco Inter. E a pergunta de ouro que você deve se fazer é, qual banco eu investiria? Eu, Carol, vou deixar para vocês, não vou falar aqui qual banco eu investiria, mas se você já investe no Banco Pan, se você já investe no Banco Inter, comenta aqui com a gente, aqui embaixo. E também, se você precisar tirar suas dúvidas, compartilha aqui com a gente as ideias. Esse canal é para vocês. E lembra, compartilhem aí o vídeo com as pessoas que gostam de saber sobre ações, acreditem em vocês, eu acredito no brasileiro, e comecem a investir na Bolsa de Valores, que não é com um valor tão alto assim como você pensa, meu amor. E o nosso último bordão para acabar... Voa, Brasil! Voa, Brasil! Fiquem com Deus! Vamos, Bolsa de Valores! Um beijo de luz, eu acredito em você, brasileiro, e vamos que vamos!